Você está rodando? Olha, a gente vai começar! É legal! Vitamina! Polivitamina! Polivitamina, então vamos lá! Hum, muito feliz! Bota o canudo! Bota o chão na beira! Ah, cheirinho bom! E esse aqui é? Alexa! Como você se chama? Lagoa Lagoa Desculpa, porque eu tenho nada de comer café Desculpa! Desculpa, apertou! Chegou aqui, meu Deus! Ah, cheirinho! Não, por quê? Micrófone Olha o que forza, Bruno! Calma aí, eu vou terminar! Calma aí! A gente vai dar essa meta de 100 mil inscritos! Não, assim, isso é 10 milhões de inscritos! 10 milhões! O gato que vai falar Vitamina A, Vitamina B, Vitamina C! Vitamina! Vitamina Não, abraço! Vem, vem, vem! 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 Vem!